Shalom, graça e paz, você aí do avivamento, eu quero estar orando para você, você que é comerciante, você que está passando por uma fase difícil, você que está vendo o seu comércio tendo problemas, o seu comércio não entra ninguém, você precisa de clientes, você precisa com que o seu comércio vá bem, porque as contas estão chegando e não tem cliente, você não está vendendo, as coisas não estão boas para você, parece que há uma amarração no seu comércio e na sua vida financeira, eu quero fazer uma oração para você e Deus vai visitar a tua vida, o teu comércio e tudo vai dar certo, Deus vai enviar clientes, Deus vai tirar toda a amarração do seu comércio e da sua vida em nome de Jesus, antes de nós fazermos esta oração, eu quero estar lendo um versículo para você que se encontra em Mateus capítulo 18, em Mateus capítulo 18, versículo 18, que diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desgardes na terra será desligado no céu, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, o Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que tudo o que é ligado na terra será ligado no céu, e aonde estiver dois ou três ele estará no meio deles, e será feito tudo o que pedirem, Deus vai realizar, Deus vai tirar todo impedimento, tudo aquilo que impede os clientes de entrar no teu comércio, tudo o que está segurando a tua vida financeira, vai cair para o terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração, e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos, ó Deus, em tua santíssima e poderosa presença. Pai, neste momento eu intercedo por esta pessoa, esta pessoa que tem comércio, esta pessoa que está vendo, ó Pai, a sua vida amarrada, ela não está entendendo porque não entra mais cliente, porque as coisas não acontecem em seu comércio. E esta pessoa entrou nesta oração para ter uma solução sobre a vida financeira, sobre o seu comércio. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor vai passando, ó Deus, com o teu poder. Passe com o teu poder no comércio, na vida desta pessoa. Todo impedimento que está amarrando, todo impedimento que está segurando o comércio desta pessoa. Cai por terra agora, sai agora. Em nome do Senhor Jesus, toda amarração, todo mal, toda perturbação, cai por terra agora. Vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus, sai da vida desta pessoa, você que segura comércio, você que impede a vida financeira desta pessoa. Caia por terra agora, sai da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, tudo que segura a vida desta pessoa. Sai da vida dela, caia por terra agora, sobre a vida financeira dela. Em nome do Senhor Jesus, toda amarração, todo mal, sai em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba o poder de Deus no teu comércio. Tudo vai dar certo. Deus vai te abençoar poderosa e ricamente no teu comércio. Se você não for cristão, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a Cristo, procure uma igreja perto da tua casa. E ali você vai crescer poderosamente. Você vai saber andar nos caminhos do Senhor. em nome de Jesus, porque Deus, Ele vai fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina em tua vida. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.